Olá, moda! Tudo bem com vocês, gente? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar sobre moda. Bom, o meu conteúdo lá no Instagram é todo sobre moda e eu falo sobre isso praticamente todos os dias. E vocês sempre me pedem pra trazer um pouco desse conteúdo aqui pro YouTube. Então, essa semana eu vi um vídeo que a menina mostrava as tendências favoritas dela pra esse ano. E eu falei, por que não trazer aqui pro meu canal também? Então é isso aí e vamos começar o vídeo. Se você gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Então não se esqueça também de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E eu deixo todos os links na descrição do vídeo. Então é isso e vamos lá. Bom, então vamos começar. Eu tenho aqui essa lista com várias tendências. Inclusive, olhem o meu título com atenção, gente, porque ele tá muito lindo. Olha isso. Então, temos aqui algumas categorias. Eu acho que eu vou dividir em categoria de sapato, de roupa e depois de acessórios pra não ficar muito bagunçado. Vamos começar então com a categoria de roupa, porque eu acho que é a minha favorita de todas. E o primeiro link dessa categoria é estampa funky. Gente, eu tô me secada, porque na primeira vez que eu vi eu falei, hum, brega, hum, feio. Mas conforme eu vou vendo inspirações ou pinchos e muita mais gente usando e ai, gente, tô venciada. Esse tipo de estampa, ela é com formas meio indefinidas, assim, que você olha e não sabe dizer muito bem o que é. E geralmente em cores bem fortes, cores bem coloridas. E eu sinto uma vibe que meio anos 80, sabe? Bem vintage, bem retro, bem disco. E um vestido daquela marca House of Sunny, que é com esse tipo de estampa aqui. Estampa mais funky. E, nossa, eu acho esse vestido muito, muito lindo. Aí também falando um pouco de estampa, temos animal print. Só que não é qualquer animal print. É o de zebra. Ano passado foi uma doença da estampa de vaca. Nossa, a gente tava em todo canto. Na unha, no cabelo, na maquiagem, no celular, na roupa, em todo lugar mesmo. E ai, as pessoas falaram tanto, usaram tanto, que eu acabei saturando que nem as coisas com essa tag de borboleta, sabe? Eu não aguento mais nada que tenha borboleta envolvido, eu já cansei. Mas, no momento, o animal print favorito que eu tenho é o de zebra. E eu queria muito uma calça ou um vestidinho de zebra. Gente, eu acho tão lindo, tão pequenininho, tão fofo, sabe? E tem várias inspirações que eu já vi, principalmente usando couro. E fica um look super elegante, super chique. Bem, assim, bilionária, sabe? Eu falei pra vocês que eu tô apaixonada por esse estilo de roupa mais colorida. Uma outra referência dos anos 80. E ai vai entrar a Disco Fashion. Eu não tenho certeza se esse é um nome específico, mas é um nome que eu apelerei com carinho. Porque eu acho lindo demais. É Disco Fashion, na minha cabeça. Roupas mais coloridas e cheias de cores. Essas maquiagens super cobridonas. Outra coisa que eu tô amando e eu acho muito estiloso é roupa com pés ponto. Pés ponto é quando a costura da roupa fica exposta. E eu tô vendo muito em blusinhas. Eu tô achando muito lindo, gente. Tem a blusinha que é só o pés ponto, assim, com o puto de decorar. E também tem as blusas que são patchwork com a costura amostra. Eu acho que é um brega diferente. É um brega bonito. E não deixa a blusinha tão básica. Mas tem um look que já é meio, tipo, ok. Fica wow. E ai também temos o patchwork. Só que assim, no último ano as pessoas meio, eu senti que saturaram um pouco o patchwork. Eu pelo menos faturei um pouco, principalmente as calças de patchwork, daquelas todas remendadas, assim, coloridas. Eu dei uma... sabe? Mas as blusinhas eu ainda tô viciada. E que as blusinhas de patchwork, que elas são nessa onda mais colorida, mais disco. E elas são com cores bem fortes. E é o tipo de roupa que eu faço assim, brega, ridículo. Mas se me desse, eu vestirei tranquilamente e ficaria muito feliz. E ai, temos também uma tendência polêmica, hein? Que muita gente não gosta. E essa é cintura baixa. Brincadeira, gente. Não vou falar disso aqui não. Porque eu já cansei, saturei de falar cintura baixa. Que é a bermuda. Assim, uma vibe roupa de velho, roupa de idoso. Sim. Mas eu acho muito bonito. E eu tô achando a coisinha mais fofa do mundo do que o bermuda. Mas peraí, que tem uma categoria, tem que ser específico da que eu gosto. Porque tem a bermuda skinny, que pra mim não rola. Eu acho feio. E tem a bermuda com corte reto, mas larga. E essa é a minha favorita. E é a que eu tô observando e querendo muito. Que é desse estilo assim, sabe? Eu sinto uma coisa mais Rachel de frente. Esse tipo de roupa. E eu acho lindo demais. Assim, facilmente substituiria um short pra mim. Um short jeans. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que não tem um status de velho. É, de velho é assim. Mas eu sou uma idosa, então bate. E pra finalizar, temos os Flirt Dream Pops. Outro de audiência brega, que eu acho chique. A Bela Hadid usou um desse. E eu já tinha visto várias outras inspirações com ele. E eu achei muito lindo. É tipo um casaco, um sobre e tudo, assim. Só que aqui nas mangas e no capuz, tem uns pelos assim, cobrindo, sabe? Um pelo colorido, gente. Então, acho que estamos finalizados com a categoria roupas. Agora vamos pra categoria sapatos. Na categoria sapato, primeira tendência que eu estou de olho. E que, na minha mente, faz parte da moda disco dos anos 80. São as botas de plataforma. Gente, é muito linda. A bota de plataforma, e ela é muito linda. Tem umas que são em cores coloridinhas. Rosa, amarelo, verde. E essas eu acho lindas. E também tem elas de cores mais neutras. Aí eu já vi os que são invernizados. A Versace fez o desfile outono-inverno. E tinha essas botas. E eu achei muito bonito. Mas elas são muito lindas. E vintage. E cool. Segundo as categorias, também eu sei que tem muita gente que não gosta. A galera do Streetwear. A galera do... Tem... Gosta do E77, que é dos anos 2000. Provavelmente vai odiar. Que são sapatos mocassim, sabe? Eu não tenho certeza que esse estilo específico que eu tô me referindo é mocassim. Mas eu acho que sim. Rimou, né? Mocassim. Acho que sim. Enfim. São as sapatinhas tipo de escola. Com meinha. Eu acho a coisinha mais fofa do mundo. E eu queria muito um desse. E aí tem gente que usa com saia. Que usa com suéter. E nossa, gente. Eu acho uma moco. E aí falando de botas, temos botas saturadas. Botas saturadas, tá em início, ó. Há anos. Só que tem esse modelo específico que é uma bota tipo militar, assim. Que eu acho muito bonito. Coturno. Tem esse estilo que é bota... Tipo uma bota militar. Que eu acho muito bonita. Que ela vem até mais ou menos o meio, assim, da perna da canela. Vem até a canela, mais ou menos. E aí esse tipo de bota vem mais ou menos, assim, até o meio da perna. Vem até a canela. E é toda tratorada. E nesse estilo meio militar, assim. Claro que esse tipo de sapato você tem que saber usar. Senão vai ficar uma desgraça. Mas você sabendo usar, forma um look incrível. Quem é muito baixinho pode ficar ainda mais baixo que esse tipo de sapato. Então não seria algo que eu usaria. Mas que eu amo ver os outros usando, sabe? E pra finalizar, eu vou falar de uns saltinhos. Que eu acho que eles já estão em tendência, assim, desde o ano passado. Se eu não me engano, o nome é tamanco. Que é um tipo de sapato com fundo aberto. E tem um específico que é com salto triangular. Que eu acho muito fofo, muito lindo e elegante. E o legal dele é que eu vejo as pessoas usando, assim, tranquilamente no dia a dia. E ali no shoppingzinho, usando. E também à noite. Tipo, pra uma festa mesmo. Então eu amo esse tipo de salto por isso. E vamos pra categoria acessórios. Que é a categoria mais divertida aqui, pelo menos na minha opinião. E temos muitas coisas de acessórios, né gente? Que eu estou vendo muita gente fazendo, muita gente falando. E tem muito acessório mais artesanal também. Que você pode fazer em casa. Então eu acho isso bem interessante. Vamos começar falando dos polêmicos clay rings. Clay ring é basicamente um anel feito de argila, de biscuit. E eu acho legal. Só que assim, tem estilos específicos de clay ring pra mim. Tem uns que são muito grossos. E eu acho que é meio desconfortável de usar. Mas eu ainda acho super legal, sabe? Divertido esse tipo de anel. Que é mais artesanal e colorido. E também tem os plastic rings. Que as gringas estão usando muito. E são os anéis feitos de plástico com detalhes em dourado. Que é muito bonito. Ainda nessa coisa meio disco, dos anos 80, anos 80 assim. Temos os óculos de lente colorida. Eu estou viciada nesse tipo de óculos. E eu queria muito um. A Emma Timberland usou um modelo de óculos específico. Com lente amarela. E a armação preta. Que eu achei lindo demais. E depois começou a aparecer um monte de inspiração pra mim no Pinterest. E eu fui me apaixonando cada vez mais pra esse estilo de óculos. Agora vamos falar de anel de novo. Só que é um estilo diferente de anel. São anéis mais grossos. E dourados. Esse tipo de anel, eu já salvei várias em school no Pinterest. E eu até vi que a C&A tá vendendo um estilo assim. E são ao mesmo tempo muito elegantes. Tem aquela coisa, aquela elegância do dourado. E também divertido por conta das figuras e trazes que estão nele, sabe? Então, gente, é isso. Foram as minhas tendências favoritas de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho pra receber as notificações. Não se esqueçam também de me seguir nas minhas outras redes sociais. Que estão aparecendo aqui na tela. E também na descrição do vídeo. Então é isso. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.